Autoridade de Inspeção na Fiscalização de Atividade Econômica e Sanitária no Alimentar, AIFAESA IP, se cumpre a orientação ao governo, banheira sim o despacho do Conselho-Ministro, de Beratungus e Ministério Coordenador Assunto Econômico, onde controla a folha necessidade básica. Coordenador AIFAESA Abílio Oliveira Sereno explica, intervenção AIFAESA Nian, bafolização, laotui regra, governo Nian. Na intervenção, o que controla a folha necessidade, não é a bela, mostram a especulação do negociante para a folha necessidade durante a cerca sanitária. E a segunda-feira de semana, a reunião extraordinária do Conselho-Ministro decide aplicar cerca sanitária durante o loronhito e o município de Lili. A decisão do Conselho-Ministro foi em Centro Integrado de Gestão Crise, Fosai Conabá Caso Positivo Covid-19, Timor-Oang-Nenrua e a BTN2 Tacitolo de Lili. Felicitas Borges, Juani Kupintu, GMN